Flagrante de acidente com um caminhão, a câmera de segurança flagra o momento em que o motorista lá Ele perde o controle do caminhão e ele vem na descida, ó, vem, ó lá Meu Deus, ele quase atinge duas pessoas em cheio Com ferimentos leves, as vítimas foram encaminhadas ao hospital Mas não tiveram o estado de saúde divulgado, ó lá as pessoas passando E o caminhão descendo, uma baita de uma jamanta, uma carreta enorme Esse caso veio pra gente lá do Rio de Janeiro Graças a Deus, por um milagre, não tivemos nenhum morto nessa história Ó lá novamente o caminhão descendo